Quem tá de frente o proibidão do rio tem que respeitar Jura, oi, oi, jura, letra Então os juramentos colocam os baridos meus Jura, 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 letra Jura, jura, letra Jura, 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 letra E só mandou bandido criminoso Só faixa preta, só bandido criminoso Só faixa preta Se amarra, troca tiro e vicia a buceta Se amarra, troca tiro e vicia a buceta Uma numa no bazuca Se amarra, troca tiro e vicia a buceta Uma numa no bazuca Se amarra, troca tiro e vicia a buceta Pretinho, boca rica Se amarra, troca tiro e vicia a buceta Aqui no juramento, mas fode ela na teta A tropa do juramento, que fode ela na teta O DJ Dalo vai socar sua buceta O DJ Luca vai socar sua buceta Já por uma no chumara vai socar sua buceta Uma no branquinho vai socar sua buceta Calife e o Dodô vai socar sua buceta A bigó e o Mano Vida vai socar sua buceta O meu Mano Japa vai socar sua buceta Aqui no juramento, mas fode ela na teta No bale do juramento, mas fode ela na teta Jura, rojo, rojo, jura, rojo Hal censuramento Na nota, bali do jura Jura, 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 dro Jura, jura, jura E sou mando um bandido criminoso Só faixa preta Só foda um bandido criminoso Só faixa preta Se amarra, troca tiro e vicia a buceta O mano, o mano, o bazuca Se amarra em troca tiro e vicia a buceta O bebê é o mano que Se amarra em troca tiro e vicia a buceta Pretinho, boca rica Se amarra em troca tiro e vicia a buceta Aqui no juramento, mas fode ela na teta A tropa do juramento, que fode ela na teta O DJ Dalo vai socar sua buceta O DJ Luca vai socar sua buceta Já pro mano, o Jumaro vai socar sua buceta O mano branquinho vai socar sua buceta O Calife e o Dodô vai socar sua buceta A bico e o mano, vida, vai socar sua buceta O meu mano, Japa, vai socar sua buceta Aqui no juramento, mas fode ela na teta No vale do juramento, mas fode ela na teta